Olá, no nosso vídeo aula hoje eu vou ensinar a vocês como fazer essa decoração aqui em coelhinho para Páscoa. Eu utilizei aqui reciclando uma lata de nescau para fazer essa decoração. Você também pode estar reutilizando várias latas, aquelas baixinhas, as mais gordinhas, tanto faz, para fazer uma decoração como esta. Não precisa necessariamente ser do coelhinho, você pode estar utilizando qualquer outro tema para a sua festa. Aí você coloca a guloseima que queira e faz do seu jeitinho. Vamos ver o passo a passo como reciclar essa linda lata? No nosso vídeo aula hoje eu vou estar ensinando a vocês como reciclar uma latinha dessa aqui de nescau que a gente sempre joga fora. Então vamos estar fazendo hoje um artesanato bem bonitinho com ele, ok? Então para isso, primeiro eu vou começar a pintar. Primeiro eu tenho que tampar esses nomes aí. Eu vou utilizar uma folha de apoio para não sujar minha mesa. E aqui eu vou utilizar essa tinta aqui de artesanato. Tá? E vou pintar. Você pode usar a tinta da sua preferência. Vamos começar a dar? Dá uma mão. Após dar uma mão ela ficou assim. Você pode ver que ela ainda tem algumas imperfeições. A gente vai precisar dar duas mãos dessa tinta. Como essa tinta é a base d'água, qualquer criança pode fazer esse artesanato. Vamos aguardar secar por meia hora. Aí sim, nós vamos dar uma segunda mão e vamos aguardar mais meia hora. E daqui a pouco a gente volta com o resultado para terminar o artesanato, ok? Já seca com duas mãos. Como essa tinta é a base d'água, eu vou colocar um pouquinho aqui. Vou usar o mesmo pincel que também eu usei a tinta base d'água. Vou dar uma molhada na água. E vou começar a passar aqui sobre a lata. No fundo também. E também vamos esperar que segue por meia hora. Aqui a minha lata já está pintadinha, prontinha, como eu fiz. Aqui eu botei duas misturas de tinta, tá? Uma verde, a outra branca. Usando o pincel chanfrado, que eu mesmo cortei, ok? Eu vou dando pinceladinhas assim, por toda a extensão da lata, para dizer que é a grama, ok? Ficou assim. Agora, com essa ponta aqui do pincel, eu vou puxar só com o verde, Umas gramas, um sim de leve. Agora, utilizando ainda o mesmo pincel, eu vou pegar essa parte aqui da tinta misturada e vou dar umas bolhadinhas aqui embaixo assim, ó, por toda a extensão da lata. Pronto. Enquanto a nossa lata seca, nós vamos montar o coelhinho, ok? E, para começar, primeiro eu vou colar o nariz. Utilizando o giz de cera pastel a óleo, tá? Eu vou contornar toda essa parte aqui, ó, do coelho, fazendo um sombreado em toda essa parte aqui. Usando a caneta permanente, eu vou marcar o olhinho, a boquinha do nosso coelhinho. E, para começar, vamos lá. A caneta permanente, o lado mais grosso, eu vou pintar o olhinho, aonde eu vou pintar de preto, e aonde eu vou fazer branco, eu vou fazer com essa tinta aqui, ó, a tinta de artesanato, tá? E vou usar o fazedor de bolinha. Então, vamos lá. Se você não quiser passar, não tem problema, porque o fundo já é branco, ok? Eu vou pegar aqui. Só vou dar uma pintadinha para dar um charmezinho melhor. Ficando assim, desse jeitinho. Agora, vamos terminar de montar. Primeiro, eu vou colocar a orelha do coelhinho. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui nessa parte, e vou juntar bem aqui. Um pouquinho atrás da cabeça. Agora, eu vou colocar a outra. E já vai ficar assim. Agora, vamos utilizar a nossa lata. Aqui na lata, eu vou colar uma mãozinha aqui. A outra mãozinha aqui deste lado. E já vai ficando assim. Se a gente quiser, a gente pode prender um pouquinho, só no canto mais. Para não ficar tão solta. Fazendo assim com que ela fique mais juntinha. E a cenoura também. Eu vou colar bem aqui. Eu vou colar o cabinho. Agora, nós vamos colar o nosso coelho aqui. Tanto faz, sendo o lado de fora ou o lado de dentro. Que ficou assim. Agora, é só a gente encher o coelhinho de bombom. Olha que legal. Aqui, nós utilizamos. Reutilizamos uma lata. Uma lata de nescau. Aproveitamos um pedaço de EVA. Fizemos o corpinho. Assim, praticamente. A mãozinha e a cabeça do coelhinho. A cenourinha. E decoramos. O que acha? Ficou lindo, não ficou? Então, é isso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto